Fala meu povo, Paulo Ricardo, para mais um vídeo hoje no Brás, aqui em São Paulo. Estou aqui na Sport Brás, um outlet multimarcas aqui no Brás, que há mais ou menos um ano atrás eu estive aqui fazendo um vídeo mostrando a loja para vocês. Voltei para fazer um vídeo atualizado, quem acompanha o canal sabe que eu tenho pouquíssimos vídeos nesse segmento de roupas, tênis, esse tipo de produto no canal. Voltei para fazer uma atualização em relação a preços e mostrar para vocês o que vocês encontram aí com o precinho mais em conta na loja. Então, bora lá para o vídeo. E como funciona para vocês comprarem deles aqui? É um outlet. Normalmente, o outlet trabalha com esses produtos que são coleções passadas ou alguma coisa que é só uma cor, é só uma numeração, vem para esse tipo de outlet multimarcas aí. Então, tudo que eu vou estar passando aqui, você pode estar vindo aqui e pegar uma unidade. Mas lembra que esses produtos você vai encontrar na data que eu estou gravando aqui na loja. Talvez, sei lá, daqui a uma semana, um mês, já não tenha mais para vender. Nesse cesto aqui, você encontra diversas marcas de tênis. Ele está falando que é tamanho infantil e está falando também que é sem troca. Então, você tem que vir aqui e prestar muita atenção na hora que você for pegar esses produtos. R$ 49,90 qualquer tênis desse cesto aí. Você encontra fila, você encontra algumas opções. O tênis infantil fila, você encontra a marca Mormay, você encontra o Rebook. Você encontra algumas opções aí de marcas nesse preço de R$ 49,90. Chinelo a R$ 7,90. Na plaquinha está falando, ó, Havaianas, Lacre Rosa e Lacre Preto. E aí, eu estou vendo algumas opções aí. Não deve ter toda a numeração, mas o preço, ó, R$ 7,90 se você pagar um Havaiana, está muito bom isso aí, viu? Inclusive, tem esse outro modelinho de Havaiana, que é aquele modelo feminino aí. Qualquer um desses que eu estou mostrando, R$ 7,90, inclusive, ó, esse de criança como está legal. Bermuda masculina, e aqui está falando que são vários modelos aí de bermuda. A R$ 49,90. Aqui eu estou vendo essas bermudas da Hering, ó, que é uma qualidade legal. Essas vezes eu fui no shopping comprar uma bermuda aí, ah, C&A, não sei se foi C&A, Renner, essas lojas populares aí, tá? Uma bermuda estava R$ 150,00. Pô, R$ 49,90 a Hering, o preço vai estar legal, vai estar pagando um preço bacana. Então, você vai encontrar também bermudas variadas aí por R$ 49,90. Nesse cesto, você encontra uns chinelos e sandálias, que está legal, está bonito, ó. Uma sandália aqui, toda de borracha. Sabe quanto que eles estão vendendo? R$ 24,99, esse modelo R$ 24,99, ó. Nossa, bonita essa, viu? É toda de borracha, tá? Mas essa aqui, ó, para sair, pagando R$ 24,99 o preço está muito bom disso. E aqui tem uns chinelos aqui muito estilosos, ó. Esse aqui também custa R$ 24,99. Tô vendo esse laranja neon em verde, é todo borracha esse daqui. E olha esse outro chinelo deles aqui, ó. Então, o solado deles, isso aqui dá para ir para o shopping com um chinelo desse tranquilo aí. Custa também R$ 24,99. Esse é para mulherada, é um vestido de linho, muito estiloso, da Hering. Aqui tá falando, feito com fibra natural. Eles estão vendendo por R$ 39,90. E esse vestido, eu tô vendo que tem algumas opções de tamanho, mas só nessa cor aí. Inclusive, por dentro, ele tem tipo um forro aqui, ó. Ó, tem um vestido e tem um forro por dentro do vestido. É uma coisa de qualidade boa, tá? Marca Hering de linho, R$ 39,90. Nesse sexto aqui, são tênis da marca Olímpicos. E aí, é só nessa cor, esse tipo de roxo aí, ó. Tá bonito, tá? Eu gosto dessa cor, isso eu suspeito para falar. Custa R$ 79,90. E aqui foi o que eu falei para vocês. Às vezes é uma cor, um modelo que saiu de linha, aí vem para esses outlets aí, eles vendem mais barato, tá? Para quem não está podendo gastar, não deixa de ser uma opção aí. Calça de moletom da marca Hering. Aqui eu tô vendo, ó, produto original Hering, tá? Aqui, pelo que eu vi aqui, tem algumas opções de tamanho. Ele tá falando na plaquinha que é calça unisex. Então, dá tanto para homem quanto para mulher, ó. Símbolo da Hering aí. R$ 59,90. E aproveita aí, já que você tá assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí para receber as próximas notificações aí. Toda semana tem vídeo de algum comércio dessa região central aqui de São Paulo no canal. Então, se inscreva aí para receber as próximas notificações. Essa é a parte que você vai encontrar tênis, eu acho que de todas as grandes marcas do mercado para vender. Nesse vídeo, eu não vou mostrar para vocês, mas você encontra vindo aqui na loja, tá? Eu tô mostrando essas coisas que estão com o precinho mais baratinho, mais popular deles. Esse tênis aqui me chamou a atenção. Dessa marca UFC, que eu nem sabia que tinha tênis marca UFC, mas me chamou a atenção é a qualidade do tênis. Ó, é um tênis cano longo. Só que essa borracha aqui, ó, é boa, viu? Dá para ver que é uma borracha bem resistente aí. Esse, eles estão vendendo qualquer modelo por R$129,90, ó. Outro modelo desse daqui, ó. E tem adulto, infantil e feminino, ó. Esse aqui é infantil. Esse aqui é o modelo feminino dele. Todos com esse cano alto aí. Para academia é legal esse tipo de tênis. Olha esse aqui que estiloso a cor, é. R$129,90, R$129,90. Olha esse aqui, ó. É o mesmo daquele adulto, só que esse infantil. R$129,90. A camiseta mais gostosa de você usar, né? Erig. Essa aqui é a camiseta básica. Ó, sem nada. É do jeito que eu gosto também, ó. Marca Erig. Eles estão vendendo aqui por R$30,00. Esse chinelo nuvem, eu não sabia que o nome dele era nuvem. Eu estou vendo um monte de gente usando eles, viu? É todo de borracha. E aí, ele é um chinelo bem grande, assim. Olhando assim, ele é grandão. Qualquer modelo desse nuvem deles aqui, custa R$39,90. Eu estou vendo que tem pequeno e tem grande. Esse aqui é o infantil. E esse aqui já é o adulto. Mas aqui não está falando de numeração. Então, eu não sei se vai ter todos os números aí. Mas custa R$39,90 o chinelo nuvem. Nesse sexto aqui, são bermudas Itactel. E aí, aqui está falando que tem marca NFL, marca UFC. Eu realmente não conheço nada de marca de roupa, gente. Eu vou sempre na loja, eu olho a roupa, gosto e compro. Eu não colhi para a marca. Então, pode ser que ele esteja mostrando alguma coisa aí legal. E, assim, uma marca conhecida e eu não conheça mesmo, tá? R$19,90. Isso aqui está legal. Essas bermudas Itactel, é aquela que seca rapidinho. E aí, eu estou vendo muita opção de cor dessas daí. Por R$19,90 unitário. Essas são as alpargatas da marca Havaianas. Produto original Havaianas aí, viu? Aqui eu estou vendo muita opção de modelo. A alpargatas é um calçado muito confortável, né? Porque é tecido e borracha só. Olha o tanto de modelo que tem aí dessas alpargatas. Modelo que eu falo é cor, tá? R$39,90. Aqui das Havaianas. Permuda feminina da Erig também. Olha como está legal essa bermuda. Ela é muito bonitinha, tá? Tipo um modelinho tipo social por R$39,90. E essa aqui eu estou vendo que você tem a opção de cor dela. Essa aqui é uma cor, essa aqui é outra. Aqui tem um outro modelo de bermuda aí. A partir de R$39,90. Olha que tênis bonitinho que eles têm aqui para criança. Esse aqui é do Mickey. Olha como está legal. E dá para ver que é uma borracha de uma qualidade boa o solado dela, tá? R$39,90 esse modelo. Esse aqui é infantil. Para quem gosta do Playstation, eles têm um pijama escrito, ó, Playstation. E aqui está Playstation na etiqueta também, viu? Que custa R$59,90. Havaiana infantil tem até bastante opção, tá? De numeração, inclusive. Estou vendo aqui, ó, da Marvel. Estou vendo Marvel também. Olha que bonita que está essa aqui, ó. Do Mickey. Mais opção da Marvel. Essa aqui também, ó. Está bem diferente essas havaianinhas aí. E aí tem uma tabela de preço, tá? A partir de R$7,90, lacri rosa. Só que hoje eu não estou vendo esse lacri rosa aí. Então depois é R$15,00 e R$20,00 o lacri amarelo. Então essas que eu mostrei para vocês aqui custa R$20,00 o par que está com o lacrizinho amarelo. Mas a R$20,00 uma havaiana, está legal o preço, tá? Ó, essa feminina aqui, ó. Como está bonitinha. Também custa R$20,00 o unitário. Esse blusão de moletom Red Bull, no vídeo que eu fiz no ano passado, eu mostrei também. Eu não me recordo o valor que estava na loja na época aí, mas eu lembro que eu mostrei. Inclusive o meu filho depois veio aqui na loja pegar, acho que ele pegou um azul e um branco, se não me engano. Porque o preço estava bom naquela ocasião. Agora eles estão vendendo ele por R$119,00. Mas não é só da Red Bull, eu estou vendo que tem do Barcelona. Eu vi que eles têm aqui também do Bayern de Munique. Eles têm algumas opções de times de futebol aí. Esse blusão aí de moletom. Aqui é tênis dessa marca Cavaleira e está falando que é masculino e feminino. Custa R$79,90. E tem uns até que estão bonitos, ó. Tem branco. Aqui eu estou vendo um outro modelo, ó. Dessa marca Cavaleira também, R$79,90. Essa aqui é uma bota de salto aí, ó. Botinha aberta na ponta por R$79,90. Aqui é outro tipo aqui, ó. Parece um tênis que não tem a parte de trás dele aqui, ó. R$79,90. Bermudas femininas dessa marca aí por R$39,90. Eu vi umas bermudas aqui bem diferentes aqui, ó. Olha essa aqui que estilosa. R$39,90. Do lado eu acho que tem uma outra aqui que é a mesma bermuda, só que de outra cor. R$39,90. E pra cá, ó. Você tem vários modelos de bermuda. Essa aqui, qualquer uma delas por R$39,90. Olha que mochila bonita. Dá pra ver que a qualidade é boa. Essa marca aqui é uma marca bem conhecida. Inclusive tem muito produto esportivo com essa marca aí. Ah, R$99,99. O preço tá bom dessa aqui. Tanto esse modelo, quanto esse de baixo aqui, que é um outro modelo. E aqui tem essa aqui, ó. Que já é um outro modelo. Mas o preço dessas mochilas deles aí, qualquer modelo dessa marca, tá hoje, na data que eu tô gravando, R$99,99. Aqui tem uma camisa que eu já gostei dela. Pena que não tem o meu tamanho aqui, viu. Essa tá custando R$39,90. Mas isso aqui é um tecido muito gostoso, viu, gente. R$39,90 tá barato demais. Mas essa aqui eu tô vendo só que tem só esse tamanho. E aqui pra trás tem uma outra cor aí. E também o preço é esse mesmo aí de R$39,90, tá. Não tem numeração. É só numeração pequena aí. Mas R$39,90. Tá muito bom o preço disso aí, viu. Bola. E aqui eu tô vendo que são bolas da Nike, viu. Olha que bola bonita essa. Bola de campo oficial. Aqui eu tô vendo a partir de R$60,00, que é esse modelo que eu tô mostrando aí, viu. E aí depois você vai encontrar outros modelos aí com preços variados. Mas a partir de R$60,00. Nesse pedaço aqui, ó, são boné. E tem muita opção de desenho e estampa de boné. Tem uns bem diferentes. Olha esse aqui, San Diego, aqui como tá bonito, ó. Esse aqui, qualquer modelo desse boné deles, tá custando R$20,00, ó. San Diego, San Diego. Aqui tem esse aqui também que eu achei bem diferente. Olha como tá bonito esse, ó. Ah, esse aqui tem aquela regulagem atrás que eu gosto, ó. R$20,00 o preço desse. E lá pra cima, ó, tem mais opção, tá. Esses bonés aí, qualquer modelo deles, tá custando R$20,00. Eu tô falando San Diego, mas aqui já é San Francisco, Califórnia. Olha a regulagem desse aqui como é legal, ó. Aquela regulagem de metal, ó. Custa R$20,00 também, viu. Na loja, você vai encontrar muitas opções de chinelos espalhados por toda a loja. Esse aqui é um modelo que tá bem diferente, tá bonito, viu, ó. Ele tem tipo um soltinho e a qualidade da borracha dele é boa. Esse aqui tem esse modelo, aqui é um outro modelo de chinelo. Esse amarelo aqui é um outro modelo. Tem algumas opções, R$20,00, opa. E aqui, eu não sei se tem todas as numerações. E do lado, tem um chinelo da marca Ergen, que eu nem sabia que a Ergen tinha chinelo de dedo. Aqui, pelo jeito, é só tamanho infantil desse Ergen. Eu tô vendo azul e tô vendo verde. Tem até o símbolo da Ergen na tira aí. Custa também R$20,00 o par dele. Aqui vai ficar muita coisa de fora. A loja aqui, ela é muito grande aqui no Brás. Eu acho que eu mostrei 5% do que vocês encontram aqui, tá. Fiz um resumo do resumo do que vocês vão encontrar na loja. E se você tá procurando principalmente tênis, é muita opção de tênis aí, tá. Tênis aqui nesse corredor inteiro. Lá do outro lado tem mais opção de tênis. Depois, mais pra frente, eu volto e gravo mais um pedacinho da loja pra vocês aí. Tchau. Tchau.